Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente. Bom dia pra todos, estamos começando pra todas, estamos começando aqui o programa Bem Na Hora. Bem Na Hora mesmo, 11 horas da manhã. E o nosso programa já está no ar aqui pelo SBT Interior. Começando a semana, você que está aí em casa, tem uma semana repleta de coisas boas, tá? Mas muitas coisas boas mesmo. E aproveite pra chamar a vizinha do lado direito, do lado esquerdo, pra curtir aqui o Bem Na Hora. Fala pra ela, o Edantes voltou, está com o programa Bem Na Hora. E aí participe, ligue pra cá. Participe através do telefone 363-3001, 18-363-3001. O nosso WhatsApp, você pode mandar o que você quiser, faz alguma coisa. Oi, né, estou fazendo uma comidinha gostosa, vou te mandar aqui e tal, pelo WhatsApp. 18-991-45-3155. Ou ainda pelas nossas redes sociais. Meu amigo internauta, você também pode assistir o nosso programa ao vivo pelo facebook.com.br SBT Interior SP. Hoje é dia de duas profissões importantíssimas, é verdade. Uma é assistente social. Assistente social é aquela pessoa que está sempre, na hora que a gente mais precisa, nos aconselhando, dizendo coisas que de repente nós não sabemos e que temos direito. Então é tão importante ter uma assistente social, né? E eu quero, através do nosso programa, dar um abraço em todas e em todos. E hoje também comemora o dia do gerente bancário. Parabéns a esses profissionais. O gerente bancário é aquele que quando você precisa de um empréstimo, reduz um pouquinho o juros. Você vai lá, o cara dá uma... Alô, Cidirei Boloro, meu grande gerente lá, Jaqueline. Olha, é isso. Então, o gerente bancário, a gente procura por um empréstimo, mas quando você chega, você tem que chorar. Fala, olha, só dá um jeitinho aí, abaixa esses juros aí, está muito alto. Não dá para contratar um empréstimo nesse juros. Você tem que chorar. Tem que chorar porque aí ele fica sensibilizado e aí vai reduzir o jurinho para você. Tá bom? Bom, você viu que eu fiz abertura, fiz tudo aqui, viu? Eu estou com a dupla Dodô e Dedé, que estão aqui me acompanhando, as câmeras hoje nossas, o Léo que está aqui. E dizer a todos que eu não falei em futebol. Não falei em futebol, não sou muito chegado em futebol, não gosto muito não. O Santos perdeu, foi? Perdeu? 3x2? Oh, rapaz. Mas não é não, roubaram o Santos, viu? Passaram a mão no meu time. Aliás, a arbitragem da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, você vai acompanhar os programas esportivos aí, é brincadeira. Os caras erraram demais, demais da conta, né? Mas o Palmeiras ganhou, viva o Palmeiras. O Corinthians só empatou, mas foi com a Chape, então tá tudo bem, foi 1x1. E o São Paulo do Rogério Senne perdeu mais uma vez. Rogério Senne, te segura, hein, garoto? Te segura, porque a situação não tá fácil, não. Bom, e agora nós vamos falar da matéria de hoje do nosso programa. No programa de hoje, nós vamos contar mais uma história daquelas que fazem o coração ficar pequenininho. É. Por quê? Imagina o desespero de um pai de família em não ter dinheiro nem pra comprar comida. A Jéssica Tábuas começa a mostrar esse caso pra gente agora, Jéssica. Oi, Hernandes, hoje eu estou aqui em Birigui e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês de casa e também contar a história de uma família que está passando por muitas dificuldades. A Jaqueline e o Tiago são pais dessas três crianças, o Yuri, o Iago e a Yasmin. E hoje, pra eles sobreviverem, eles contam com pouquíssimo recurso. E por isso, precisam muito da ajuda aí de você que está em casa. Então, não perde o programa hoje. Bom, e você que está em casa, eu sempre digo aqui, coloca lá a sua caneta do lado aí, põe o seu papelzinho do ladinho também, assim, pra você ir anotando os nossos telefones pra nos ajudar aqui no programa. Hoje nós vamos falar sobre isso. O que é? É uma ajuda pra essa família que não tem o que comer. Não tem, né? O Tiago, nem a Jaqueline, nem os seus filhos. E eles estão desesperados. Então, a partir de agora, você pode ligar. Não se acanhe com aquilo que você vai doar, não. De repente você fala, ah, eu vou doar aqui um pacote de arroz. Ótimo, ótimo. Tocou no seu coração que você quer ajudar a Jaqueline e o Tiago, ligue pra cá. E nós estamos aqui esperando a sua ligação pelo 18-3636-3001. Eles estão desesperados e, gente, falta tudo dentro de casa. E falta algo que é fundamental, porque tudo você acaba resistindo. Mas quando você não come, aí a situação é diferente. A Jaqueline faz malabarismo pra que as crianças não fiquem desnutridas. Vamos ver o que ela fala? Eu fico pensando, eu falo, nossa, o que eu vou fazer hoje pra eles comerem? Às vezes eu tenho só o macarrão, às vezes eu faço o macarrão. Às vezes se só tem uma polenta, eu vou lá, faço uma polenta pra eles comerem, pra não ficar com fome, né? Se tem um pouquinho, só faço pra eles. Às vezes eu não como pra deixar pra eles. É, gente. Que situação, hein? Que situação. Então, cadê meu esquadrão do bem? Cadê meu esquadrão do bem? Opa! Aplausos! Já pintou aqui a primeira doação. Muito obrigado. Estou recebendo aqui no ponto. Muito obrigado. A Rainha está me passando. Que o Macoto acaba de entregar uma cesta básica para esse casal. Muito obrigado. Muito obrigado, Macoto. Macoto. O Macoto é fantástico. Ele já ajudou tanto o nosso programa. E eu fico muito feliz que você está voltando aqui com o programa bem na hora. Obrigado, viu, Macoto? A gente já tem uma cesta básica aqui pro Tiago e pra Jaqueline. Já começamos bem. Estamos começando a história e já temos essa doação. Que coisa boa, gente. Ele entregou? É. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O Macoto já trouxe aqui, Raiane. Olha só. A Raiane está... Põe aqui em cima. Põe aqui em cima pra mim. Isso, meu amor. Muito obrigado. Está aqui, ó. Já entregou aqui na portaria. Já deixou aqui na portaria uma cesta básica para o Tiago e pra Jaqueline. Que coisa boa, gente. E o Tiago está desempregado. Ele tem encarado qualquer desafio, viu? Ele quer encarar qualquer desafio, viu? Não é esse negócio de falar assim, ah, eu estou desempregado, mas eu quero fazer isso. Não, não, não. Ele está batendo de porta em porta, atrás de uma oportunidade. E nem sempre ele pede dinheiro, não. Muitas vezes ele aceita qualquer ajuda pra ele da maneira que ele está hoje, né? Isso como forma de pagamento. Vamos ver. Eu vi uma caçamba ali, aí eu perguntei pro cara se ele precisava de serviço, de alguém pra trabalhar. Aí eu expliquei minha situação. Aí ele falou, ó, então o cara tá pintando ali. Aí tinha uns buracos pra tampar lá na parede de reboque. Aí eu fui lá e ele falou, não, eu compro gás pra você, você tampa os buracos pra mim aí. Aí eu tampei os buracos pra ele e foi que eu consegui. Ontem ainda. Porque até ontem eu fiquei dois dias sem gás. Você viu? Ele foi lá e falou, não, não tem problema nenhum, não. Eu, deixa aí que eu faço esses reparos aí pra você, não tem problema. E você compra o gás pra mim. Então ele fez uma permuta, vai, fez uma permuta aí do gás com a prestação de serviço pra tentar ter o gás de cozinha que ele não tinha. Então você percebe pela nossa, pela, pela, pela nossa reportagem que ele é um menino que quer trabalhar, né? Não tem esse negócio. O que der, tá de bom tamanho, ele quer realmente é ter um salário no final do mês. Porque, evidente que nós estamos abrindo o programa com essa matéria hoje. Muita gente vai ajudar, eu tenho certeza disso. Que o Esquadrão do Bem está aí a todo momento. Mas a gente chegou até esse caso depois de uma ligação de pedido de ajuda. O Tiago ligou aqui pra nossa produção. Ele ligou justamente pra pedir esse botijão de gás que você ouviu ele comentar aí na matéria. Sabia? Ele falou, não, eu tô precisando do botijão de gás porque eu não tenho gás pra cozinhar aqui. E, de repente, ele conseguiu. Nesse dia ele acabou conseguindo, fazendo esse bico, né? Fazendo esse bico e ganhando o botijão de gás na prestação de serviço que ele fez. Agora, vamos fazer o seguinte, vai. Vamos conhecer a história completa desta família. Vai, põe no ar. Tiago e Jaqueline são pais de Yasmin, Iago e Yuri. Todos eles vivem de aluguel nessa pequena casa em Birigui. Os dois estão sem trabalhar há mais de dois meses. E fazem parte dos mais de 14 milhões de brasileiros que vivem o drama do desemprego, segundo o IBGE. Eu trabalho de pedreiro, sou operador de injetora e tá difícil. Saio em busca, todo dia quase saio em busca de serviço, mas tá difícil. E tô... tá levando a vida e tô passando dificuldade. Bom, você pegou o seu FGTS que você tinha pra receber e pagou, então, esses dois meses de aluguel antecipado. Paguei os dois meses, venço agora dia 30 os dois meses. Um já foi, tá indo o outro embora. E nós estamos na luta aí. Logo na entrada da casa, o apelo de um pai de família que oferece o trabalho como pedreiro pra conseguir sustentar a esposa e os três filhos. Não é fácil, né? Todo mundo que tem família, tem filho, eu sei que é difícil. É ruim o filho, pede uma coisa que você não tem, fala depois o pai te dá, a hora que o pai receber. Entendeu? A pior coisa é o serviço que não tem. Se tiver serviço, eu enfrento qualquer coisa. Além das doações, que não são muitas, eles vivem com pouquíssimo recurso. Apenas R$ 222,00 por mês que vem do Bolsa Família. Às vezes eu pego, compro a fralda, leite, o que precisa. Empurra aqui, empurra ali e vai levando, mas não é fácil, né? Quando não tem o que comer, o que você faz? Pra onde você recorre? Quando não tem, eu peço pra um, às vezes pra outro, faço um fubá, que tem só fubá, faço só fubá, pras crianças comerem, uma polenta, eles comem polenta. Como a gente pode ver, é uma casa muito simples, realmente muito humilde. Todos os móveis que tem aqui dentro da casa foram ganhados através de doação. E outros móveis vocês encontraram na rua, foi isso mesmo, Jaqueline? Foi, sofá eu achei na rua. Jogado na calçada, eu peguei e ponho pra dentro. Não tinha sofá. E a cama? A cama também achei na rua, com o colchão, e as minhas duas crianças que dormem nela. Se não fosse então essa cama que você encontrou na rua, hoje eles estariam dormindo no chão? Hoje eles estariam dormindo no chão, os dois. Obstáculos que fazem a Jaqueline refletir sobre a vida ao abrir os olhos toda manhã. Eu fico pensando, eu falo, nossa, o que eu vou fazer hoje pra eles comerem? Se tem um pouquinho só faço pra eles, às vezes eu não como pra deixar pra eles. Pois é, gente. Você viu aí o Tiago. E interessante, né? Eu tô dizendo aqui que ele é um menino que quer trabalhar mesmo. Ele tá se oferecendo de pedreiro. Ele colocou lá um aviso na casa dele mesmo. Olha, eu sou pedreiro, meu telefone é esse. Se você quiser me contratar, estou à sua disposição. Então você vê que ele está procurando realmente emprego. É que a situação tá complicada, não tá fácil. Ô, Sidão, tá tudo bem com você? Bom dia, Sidão. Tudo bem. Você não lembra de mim, não, né? Ô, Sidão, não sei, mas você deve ser do meu esquadrão do bem. Deve estar sempre me ajudando aqui no programa, né, Sidão? A última vez que nós nos encontramos foi quando a Gi era candidata a vereadora na casa dela. Ah, legal, querido. Eu jogava bola, você era meu fã. Tô com 78 já. Que bom, querido. Você viu a situação do Tiago e da Jaqueline. Eu vi. Você acha que dá pra ajudar um pouco, Sidão? É, mas eles vêm aqui que a gente tem roupa de criança. Minha netinha até cinco anos tem roupa perdendo. Alguma comida, alguma coisa, alguma coisa que puder. Sim, sim. A gente com o BC tem muita coisa aqui, né? Olha, que beleza. Aplausos pro Sidão, gente. Aplausos pro Sidão. Obrigado. Ô, Sidão, muito obrigado. Eu quero agradecer. A gente, você viu, ele tem pré-disposição, quer trabalhar. Eu vi agora. Não está encontrando emprego, mas é um sujeito que tá ali, que é firme, né? Que quer o empreguinho dele. Então, eu fico muito feliz com essas suas doações, viu? Obrigado. Hernani. Oi. Eu precisava falar com você uma coisa. É? Já liguei tantas vezes, mas não consigo falar com você. Ah. É sobre umas coisas aqui na cidade. Pode falar agora ou não pode falar agora? Vamos fazer o seguinte. A produção fala com você, levanta o seu problema e a gente fala no outro programa. O problema é grande. Tá bom? É atravessar a cidade aqui. Não tem guarda, não tem nada. Tá. Não pode... Pode ter certeza. A gente fala com você. A produção fala com você. Tá bom, Sidão? Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado por ter um programa. Bem na hora. E você que tá em casa, não vai ligar, não? 18-363-361. De repente, você que tem aí um mercado, qualquer coisa nesse sentido, pode nos ligar aqui pra dizer, olha, minha doação é tanta, vou fazer isso e tal. A família precisa de tudo. Você viu. O mais importante seria o emprego. Nós vamos tentar procurar esse emprego pro Tiago, mas de qualquer forma também ele precisa comer e as crianças também. Ele tem três filhos. Você viu que ele está passando por essa dificuldade. E nós fomos fazer essa matéria em virtude da ligação dele para o programa. Quando ele pediu o botijão de gás, que depois ele conseguiu até com o seu próprio esforço. Então é uma pessoa que tem vontade, predisposição, quer trabalhar, mas infelizmente não consegue emprego. Mas sobre isso também, daqui a pouquinho, nós vamos falar no outro bloco a respeito dessa situação de emprego que realmente não tá boa pra ninguém, tá? Então eu continuo aqui solicitando a sua ligação. Se você quiser participar do programa ao vivo, participa. Se você não quiser, pode deixar o seu recadinho aí pra que a gente possa ter essas doações para o Tiago e também pra Jaqueline. Eu tenho um recadinho especial pra você agora. A OIT lança mais um produto inovador que vai melhorar a sua saúde e bem-estar. A maca peruana com guaraná. A maca é uma raiz nativa do Peru que é conhecida mundialmente pelo seu poder afrodisíaco. Sendo assim, ela vai aumentar de maneira natural o seu desejo sexual. Além de estimulante sexual, a maca peruana vai melhorar o seu desempenho físico, foco, concentração e te dará mais disposição. A maca também é uma excelente aliada para as mulheres que estão entrando na meropausa. Ela irá aumentar a libido sem alterar o nível de testosterona. Ah, e não engorda. Ligue agora 0800 020 1738 e peça sua maca peruana com guaraná da Oiti. Hoje tem promoção especial. As 200 primeiras pessoas que ligarem nos próximos 5 minutos e comprarem o tratamento para 3 meses, ganharão R$ 200,00 em produtos Oiti. Prestem atenção, tem desconto no pagamento à vista. No cartão de crédito, parcelem até 10 vezes. E no boleto, só para daqui a 45 dias. Ligue agora 0800 020 1738. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Oi, gente, estamos de volta. Estamos de volta aqui com o nosso Bem na Hora, segunda-feira, 15 de maio de 2017. O mês está voando, hein, gente? Que coisa, hein, Rai? Não está voando mesmo o mês? Passou assim que eu nem vi. Que que é isso? Bom, hoje a gente está contando a história de uma família que vive com pouco mais de R$ 200,00 por mês. O pai perdeu o emprego, não tem condições de sustentar os três filhos, a dispensa da casa completamente vazia. Ora, uma frase que emocionou a gente aqui, principalmente o Juninho. O Juninho foi fazer essa matéria, ele é do nosso Câmara. E o Júnior foi lá, quando ele voltou, ele falou, Fernandes do céu, não tem nada a casa, não tem nada. Eu falei, Júnior, não é possível. Ele falou, não tem. Sabe, e veja que em determinado momento a Jaqueline falou que quando não tem arroz e peijão, que é algo raro, aí ela faz um fubazinho para encher a barriga das crianças. Vê aí, não sei se vai. Dá para repetir isso aí? Não? Não tem problema. Muito triste, né? Muito triste saber que de repente ela está assim. O que que é, Raiana? Chegou mais uma doação aí? Vem cá, minha querida, vem cá, vem cá. Entra aqui. Põe aqui em cima para mim, por favor. Olha só, poxa vida, olha aqui. Que bom aplausos. Quem é esse anjo da guarda? Quem é? A Ana. Oi, Ana. Tudo bem, de Aracatuba? Estou, como é que é? Estou doando alimentos para a família. Carlos Hernandes. Ah, legal, tá. Bacana. Olha, fique tranquila. Eu vou passar aqui para a produção também o seu pedido. E agradeço muito pelas coisinhas que você enviou aqui. Muito bom. Mais aplausos para a Ana. É, coisa linda, não é, Raiana? Muito bom, gente. Tá, tá, não. Vamos voltar então para esse trechinho que a Jaqueline comenta aí para a gente. Vamos lá. Eu fico pensando, falo, nossa, o que que eu vou fazer hoje para eles comerem? Às vezes tem só um macarrão, às vezes eu faço um macarrão. Às vezes se só tem uma polenta, eu vou lá, faço uma polenta para eles comerem, para não ficar com fome, né? Se tem um pouquinho só faço para eles, às vezes eu não como para deixar para eles. Pois é, olha que tristeza, gente. Você que é mãe e o pai, se coloca aí no lugar deles. Dá para imaginar uma situação dessas? Não dá, né? E ninguém quer. Seu Virgílio, seu Virgílio, bom dia, bom dia. Sei que o senhor está na linha aí, tudo bem com o senhor? Bom dia, estou na linha. Estou te ouvindo, meio longe lá e estou te ouvindo. Que bom, que bom, seu Virgílio. Me conta uma coisa, o senhor está vendo o programa todo dia? Está assistindo, vendo na hora? Rapaz, que programa maravilhoso é esse, senhor, cara? Ah, que bom, fico feliz pelo eduljinho. Você é um camarada que eu custo, meu pai, caramba, você é 10. E esse programa vai também, gente, vários dias que eu estou... Eu vou ligar, vou tentar ligar lá, porque você já me é 10, é ótimo. Ah, que bom, seu Virgílio. Fico feliz que o senhor participa do nosso programa. Muito obrigado mesmo, viu, pelo carinho que o senhor tem pela gente. E continue aí nas suas orações, ajudando realmente a gente aqui a ter esse programa. Estar ao lado de todos para que possamos receber para aqueles que precisam sempre uma ajudazinha. Tá bom, seu Virgílio? Um abraço. Outro para o senhor, seu Virgílio. Muito obrigado, muito obrigado. Continua sempre assim, bem? Tenha certeza. Vamos continuar assim com o nosso esquadrão do bem aqui, com o nosso esquadrão do bem. Gente, obrigado, seu Virgílio. Mais uma vez, obrigado. Eu estou aqui com a Cláudia Xiregati Saraiva. Falei certinho o teu nome, Cláudia? Certinho. Falei? Falou. Que bom. A Cláudia, é o seguinte, ela veio aqui para ajudar o Tiago, para ajudar o João, o Pedro, o Antônio, para ajudar todo mundo que está precisando de emprego. Ajudar, assim, com as suas dicas, com as suas dicas. Como está difícil de arrumar um empreguinho, né, Cláudia? Não está fácil, não. Não está fácil, você é especialista nisso, né, de como procurar emprego. O que a pessoa tem que fazer, Cláudia? Olha, Carlos Hernandes, a primeira coisa que ela tem que fazer é informar a todos os seus conhecidos, os seus vizinhos, a sua família, que ela está buscando uma colocação. Ah, tá, então deixa eu só te contar para dizer o seguinte. Estou desempregado, tá, estou desempregado. Eu aviso todo mundo. Gente, eu estou desempregado, né, se tiver algo aí onde você está trabalhando, lembra de mim, mais ou menos por aí. Exato, é exatamente isso. A gente chama isso de network, né? Então você conta com a sua rede de relacionamentos, as pessoas que o conhecem. E procurar emprego é um trabalho, ok? Então você tem que ser insistente e diário. Todos os dias, saia rotineiramente, visite alguns pontos, procure ter cuidados pessoais nessa hora. Então, vai arrumado ou vai vestido de forma cuidadosa, penteie o cabelo, tome um banho. Esses cuidados pessoais são importantíssimos nessa hora. Entenda que existem muitas pessoas na mesma condição. E se você mostrar alguma diferença, mais interesse, mais cuidado, mais capricho, é maior a sua chance. De repente, o sujeito vai lá e ele fala, não gosto de sabarazes sábado e domingo. Aí, já complicou um pouco. De repente, o empregador precisa desse serviço, não sabe domingo, complica. Ah, não, trabalho o dia que está chovendo. Na chuva eu não saio. Pronto. Já não dá certo, né? Então ele precisa ter aptidão mesmo, mas também ser dedicado, né, Cláudia, para o seu trabalho. Sim, exatamente. Agora, hoje é tudo isso que nós estamos falando, milhares de desempregados, esse índice, aumentando cada vez mais. A nossa região, como é que era essa tuba São José do Rio Preto e Presidente Prudente? Essa nossa região, onde o SBT Interior atinge, essa região, ela vive praticamente o que vive todo o país, na sua opinião? Sim, vive. Na verdade, a gente observa empresas que chegaram a reduzir o seu quadro a um terço do original. Então, muitos postos de serviço fecharam. Houve realmente uma redução na oferta de emprego. Então, a nossa região não é diferente do restante do país. Existe um número de desempregados muito maior do que a média anterior. Ok, ok. Quem é que está vendo o programa, Raiane, por favor? Pode repetir. A Laís, é isso? A Laís de Adamantina. Opa, minha grande terra. A Adamantina. O Rafael de Regente Feijó. Muito obrigado, Rafael. E quem mais? Quem? A Maria Salete de Arasatum. Um beijo para todos aí, viu? Que bom. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando o nosso programa. Agora, vamos falar de coisa boa. Oferta de emprego também reduziu muito. Reduziu muito, quer dizer, você, na sua área, você tem poucas ofertas de emprego? Olha, reduziu bastante. Diminuiu muito o número de ofertas, exatamente. Existem ofertas, sim, porque as empresas continuam produzindo. E, na verdade, como houve uma grande redução no quadro, qualquer pequena reação obriga a contratação. Portanto, existem vagas que acontecem, aparecem vagas, né? Já não com tanta fartura, mas nós estamos apostando que isso está mudando, que há de melhorar. A prestação de serviço tem, nessa área de prestação, só prestação de serviço. Que a pessoa, de repente, ela não tem uma qualificação tão boa. Nessa área ainda existe uma sobrevida ou não? Sim, existe. Na verdade, para emprego formal, não seria exatamente uma prestação de serviço, mas a mão de obra operacional, né? Então, é o ajudante geral, é o servente, enfim, mão de obra não qualificada, mas com produtividade, que tem interesse em trabalhar. Existe, sim. Tá. Ô, Cláudia, eu chamei até a sua atenção aqui, conversando com você no intervalo, para dizer do Tiago, né? Porque todo mundo tem que ter criatividade. Eu acho que hoje o grande objetivo da gente é ter criatividade, quando você busca um emprego, principalmente. O Tiago teve uma criatividade, né? Vamos dar uma olhadinha na tela lá. Ele colocou em frente à casa dele uma plaquinha ali, colocando pedreiro e dando o telefone dele. Isso é uma criatividade do Tiago. Acho que talvez, né, num momento de desespero, porque na realidade ele precisa de tanta coisa, você viu, e precisa principalmente do emprego, ele acabou utilizando essa criatividade. A pessoa passa em frente à casa dele e está lá dizendo que ele é pedreiro. Tem que improvisar mesmo, né? Tem que improvisar. A gente percebe que o Tiago tem uma dinâmica diferente. Tanto que nós estamos aqui falando dele, buscando ajuda para ele. Ele está no caminho, a criatividade é importante. Como eu já disse, no universo de muitas pessoas na mesma condição, se ele se destacar, as chances dele irão aumentar. Então, é um caminho. O anúncio que ele fez, ele pode até improvisar pequenos cartões. E sempre mantendo as pessoas informadas de que ele continua buscando uma colocação. Ou uma colocação, ou um serviço, uma forma de ganhar alguma remuneração. Ele precisa que todos saibam disso. As pessoas ajudam, Carlos Hernandes. As pessoas gostam de ajudar. Que bom. Isso que é importante, né? Você tem razão. Eu vejo aqui pelo programa, né? A gente tem pessoinhas maravilhosas. Nós temos aqui um espadrão do bem. E essas pessoas não falham. Hoje, ele recebeu várias doações. As pessoas, às vezes, não querem entrar no ar. Elas querem só doar e não querem comentar nada. Nós respeitamos. Ótimo. Se você quiser. Ah, eu vou doar, mas não quero falar. Hernandes. Bacana. Mas eu gosto de conversar com vocês. Adoro. Acho que o programa fica tão gostoso. A gente bater esse papo com todo mundo e tal. E agradecer muito a Cláudia. Porque, Cláudia, é uma outra situação que eu percebo. Porque no Brasil, a gente está, infelizmente, caminhando nesse momento para isso. Que é aumentar o índice cada vez mais das pessoas desempregadas. Mas, com isso também, essas pessoas, de repente, saem do comodismo e se transformam em outras. Até em empresárias. Ou empresários. Porque aproveitam a oportunidade. Isso acontece mesmo? Muito. Nesse momento, o número de pequenos empreendedores vem crescendo demais. É, inclusive, uma sugestão para eles. Para ele e para a esposa tentar encontrar com a sua criatividade, que nós já percebemos, com a criatividade que eles têm, que percebemos que eles têm, né? Uma produção caseira. Pode ser qualquer coisa. Um pão que eles possam fazer para vender. Talvez seja uma dica importante. Nesse momento que nós percebemos que as doações estão chegando, é possível que ele tenha condição de iniciar, quem sabe, uma atividade. Porém, é importante que ele tenha essa atividade em casa e não desista de buscar uma colocação efetiva. Aproveita esse momento que, certamente, ele vai viver logo após esse programa e saia em busca da sua colocação efetiva. Para que não volte a viver o que está vivendo hoje. Ok. Só para dizer que a Cláudia também, ela se abocionou aqui com a sua história, viu, Tiago? Ela se abocionou com a sua história e, provavelmente, a Cláudia está vendo aí uma colocaçãozinha para você aí. De repente, pode dar certo, né, Cláudia? Sim. Nós não estamos falando que vai dar certo. De repente, pode dar certo. Foi isso que você me disse. Foi isso, exato. Eu tenho uma vaga de ajudante geral para uma indústria metalúrgica e eu gostaria de receber o Tiago lá para a gente bater um papo, se for possível, colocá-lo nessa empresa. Olha aí, Tiago! Que notícia boa nesse final do programa. Cláudia Chieregati Saraiva. Cláudia, muito obrigado por estar aqui comigo. Você é uma simpatia. Que bom papo, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Felicidades para você. Obrigado mesmo, gente. Que coisa boa. Bom, agora eu quero falar com você que está me acompanhando. Já fez a doação para a campanha do agasalho do SBT Interior? Não! Traga seu agasalho. Que esteja aí em bom estado, que ele vai esquentar quem precisa. Dá uma olhada no nosso recado. Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Arasatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Legal, gente. Atenção, pessoal. O recado importante agora. O Hemocentro de Arasatuba precisa urgente de doações de sangue do tipo O positivo e O negativo. Quem puder ir até lá, o Hemocentro fica na Avenida Arturo Ferreira da Costa, número 330, no bairro Aviação. Outras informações, pode ligar no 18-21-02-94-00. 18-21-02-94-00. E, meu amigo, olha, o Marcelo Casagrande já está aqui cheio de novidades aí para o programa noticioso nosso. O SBT Interior, primeira edição, que está chegando, né, Marcelão? Está preparado aí? Tudo tranquilo? Que legal. Então, vamos para o nosso recado final, terminando o programa de hoje. Em segunda-feira, hein? Segunda-feira é mais difícil, porque é sempre a tentativa do começo de vida nova. Façamos cada domingo de noite um réveillon modesto, pois se meia-noite de domingo não é começo do dia novo, é começo do quê? Semana nova. O que significa fazer planos e fabricar sonhos. Bom dia, gente. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia.